Leandro Porto Temos um momento agora de glória neste programa Que é o Resta 1 Meu quadro famoso Mais mais, o mais querido, o mais pedido Bora lá Temos aqui a minha lousa O meu jogo da Discord, mentira, eu gosto de falar isso Mas não é Que é o Resta 1 Aqui nessa lousa tem 10 carinhas com ímãs De pessoas que tem a ver com você Por algum motivo Tu vota hater não Claro que não E aqui dentro tem situações hipotéticas Inspiradas em músicas tuas Em situações que tem a ver com a tua vida também O que a gente vai fazer? Você vai pegar uma situação, ler Colar aqui nessa lousinha E aí você vai escolher uma pessoa pra essa situação Explicar o porquê, imaginar e tudo mais E aí você mostra ali pra aquela câmera Se fosse no Big Brother eu já ia ter dificuldade De entender a dinâmica do jogo Mas como é aqui eu parei já Vamos chamar os dummies Mas eu tenho uma coisa Eu nunca entendo as provas Eu lá ia ser um caos Amor A pessoa que já é doida Chega lá e fica mais doida Então Eu não ia poder entrar no Big Brother Eu tenho Eu sou uma pessoa inteligente Intelectual Assim Eu sou uma pessoa inteligente Amor lá Eu pareci uma porta Mas Ai Juliette Juliette Ander Ou Andar O que é isso Três passos Quantos Porque você acha que tudo tem Uma teoria Uma coisa que eu falo pros meus amigos Vou falar agora Publicamente Que muita gente fala pra mim Ai Foquinha você devia tentar Você devia ir pro Big Brother Aí eu falo Eu tenho medo de ir pro Big Brother E descobri que eu sou burra Juro Então a gente com a certeza Jornalista Ai Foquinha não sei o que Ai eu vou lá burra Que ai eu não sei fazer coisa Eu não sei fazer as coisas Então passa Parta do seguinte Você me acha uma pessoa inteligente? Acho Hoje Sim Mas na primeira semana Eu era burra Ah não Então entre com essa cabeça Eu não achava burra Eu sou inteligente Mas lá eu vou ficar burra um pouco É então Eu não entendo a prova com o Dami Na TV Imagina lá Amor A primeira prova Juro por Deus Eu não entendia se era pra andar Pode pegar Ele anda Eu ando Joga o dado Pra onde? Juro Eu fiquei com vergonha Não gosto nem de ver Vai Vamos lá Então tá Entendeu né E ai você nunca vai conseguir Você nunca vai poder escolher De novo a pessoa E você nunca vai saber O que vem aqui Ah eu não repito pessoas Não E você nunca sabe o que vem Vou ter que falar É estratégia Ai vai sobrar uma pessoa Pra um negócio Tá Tá Vi Tube Marina Sena Anitta Gil Natan Pedro Sampaio Carol Concade O Cinho Luan E Bianca Tu é perigosa né Eu? Perigosa Eu não Não é Uma vez eu fui dizer isso com minha mãe A senhora é perigosa Ela chorou Você tá me chamando de bandida Eu não mãe Você é uma gíria Ela chorou Você minha filha Me chamou de bandida Eu falei Mãe é perigosa É tipo assim Ah a senhora é safadinha É Danada Vamos lá Primeiro hein Lê Minha dupla não aprova de resistência Quem seria? Se pudesse escolher né Ximaria Tô na dúvida De Anitta e Gil Caramba Os dois Seriam muito bons Anitta porque já aguentou tudo nessa vida É Então a bicha É dura na queda Total Muito dura E Gil Porque eu já fiz prova com ele Ele tem muita gana também Assim Sim Ele é sangue no olho Eu nunca vou esquecer a prova dele Do Fiuk Ah é Mas ele Ele saiu pra Fiuk Então eu vou escolher Não Essa daí foi É um marco Essa prova Ah não Vou escolher Eu poderia escolher Gil também Porque eu sei o quanto ele é esforçado nas coisas Sim E ele Aí eu boto aqui os dois? Bota é Tá Mostra ele pra câmera Seria minha dupla numa prova de resistência Eu acho Que ela Eu queria Ai Queria muito Vê-la Mas eu sei o quanto ela é Sangue no olho Ela é muito raçuda Por tudo que já passou E a bicha é muito arrochada Segura muito Ontem Antes de ontem Eu tava tendo Uma Uma conversa com ela Pode falar Eu vou falar a palavra Pode Ela falou Você tem colhão? Eu falei Sim, 01 02 Segura, Bel Segura Você vai ver É tipo assim É um assim Então Foi muito engraçado A gente falando assim Ela falou assim Você vai fazer a bicha Você tem que segurar o B.O. Eu falei Então vou segurar o B.O. Meio que isso Ela é muito raçuda Admiro muito Tudo que ela precisou fazer E superar E Eu acho ela muito Ela é aquela pessoa Tipo Primeira que você vai pedir conselhos Tá precisando de Depende do conselho Porque ela é meio radical Ela é meio radical Então Do que você quer ouvir, né? Depende do conselho Que eu quero Quando é Agora ela é Ela não alisa, não Ela é Tipo tropa de alito Mas a amizade é isso, ué Então Aí Quando eu quero fazer Eu vou perguntar Todas as pessoas Quando eu quero mesmo assim O desmantel Aí eu vou pra ela Mas Muito pé no chão E assim Não alisa É isso, é isso Você vai passar isso Então se prepara Ela me deixa durona também Eu sou já Mas ela me sacode Nesse sentido Eu acho que Numa prova de resistência A gente ia longe E qual foi o maior conselho Que ela te deu Que você guarda assim Um doce Vários, né? Mas assim que eu saí Ela falou isso Pé no chão Não é fácil Você precisa ter propósito Quer Porque se quiser Você tem que Dar seu sangue E se não quiser A gente nem tenta Falei assim Não, quero e tal E isso Humildade Pé no chão Trincar os dentes Porque uma hora Você tá no topo Outra hora Você tá embaixo Você tem que saber lidar Com as duas situações E eu lembro que eu falei Uma pessoa me falou isso Foi ela que me falou Você vai estar aqui E daqui a pouco Você pode estar aqui E você tem que saber lidar com isso Segura o B.O. E segure Você segura Aí eu Segura, segura Me caga Boa Pode jogar pro lado então Imagina a Anitta Do Big Brother, gente Tirar é? Nossa, é Ela ia ser cancelada Em dois dias Ela ia mesmo O quê? Quando ela desce o baile funk, amor Depende do mood Quando ela tá na paz de Deus Ela é na paz Mas quando ela dá o Ninja Jiraya Próximo Não perderia conselho Porque sofre mais que a Jus Ixi, Maria Não perderia conselho Porque sofre mais que a Jus Ah, vou botar Gil Porque Gil É muito Boy Gil Sofre mais que a Jus Ele é muito nervoso Ele é muito nervoso Aí ele se irrita muito fácil É pior que eu Eu sou mais calma que ele Então assim Quando acontece alguma coisa Meu irmão Meu irmão Ele fala assim Meu irmão Eu tô indignado Ele faz assim Meu irmão Eu tô indignado Ele tava lá em casa Aí aconteceu um negócio Uma prova dele Amor Se enlouqueceu Chorou Se desesperou Eu falo Calma Gil Calma Gil Vamos pensar Calma Gil E aí eu que fico controlando ele Então como é que eu vou controlar ele e a mim Não tem Dois doidos Não tem condições A gente viu no Big Brother Eu tentava controlar Lembra uma briga que eu tô de biquíni Correndo atrás dele E ele jogando as coisas O sabonete íntimo que ele tinha Sacudindo no chão Como é que eu vou pedir E conselhar um que é mais doido que eu Tem que me ajudar a me acalmar Ai gente Eu precisava ver vocês de novo Juntos Ah eu também Assim na TV Boninho bota nós dois lá Por favor Você voltaria? Deus me defenderá Não Eu voltaria se fosse uma semana Eu passaria uma semana lá Sabendo que eu não ia concorrer ao prêmio Mas eu passaria uma semana Só pra curtir as festas Pra entender Eu sinto saudade Eu iria muito Se me chamar uma semana Porque o povo fica falando de ter um Tipo o RuPaul's Que é All Stars Que aí junta os vencedores E tal Só os vencedores Mas você iria? Aí era gladiadores Socorro Eu acho que não pra competir Eu acho que eu já ganhei muita coisa Eu só tinha o que perder Na verdade Se eu ganhei tudo eu ia perder É credo Mas Eu também não sou Eu acho que eu iria pra passar uma semana E sem concorrer Mas eu iria Você assiste Big Brother? Assisto Você consegue? Não consigo acompanhar Mas assisto Mas você gosta de ver É Você fica identificando assim Tipo já Não porque você quer Mas de identificar Que tem gente que entra Querendo ser Juliette Querendo ser Gil Eu acho que Que querendo fazer o que deu certo Eu acho que Que assim como no meu Tinha gente que queria imitar o anterior É É normal Mas quando chega lá dentro Você vê que não cola Não tem como Você pode até tentar E se você conseguir Você é muito bom É Mas não dá Você se quebra inteiro lá Sim Se segurar o personagem até o fim E merece ganhar Porque É um desafio muito grande Eu acho que isso Mas eu não acho que ninguém É igual a ninguém Ninguém Não Porque a época é diferente Os outros são diferentes O contexto é diferente A história de vida é diferente Não tem como Somos Únicos Sim Então ninguém vai ser igual a ninguém Não adianta Boa Pode jogar aí pro lado Tomaria um porre junto Já tomei com quase todos Quem que falta aí Que você não tomou porre ainda junto Porre junto Eu nunca tomei um porre Quer dizer Nas festas a gente bebia né Vitube já bebi também Marina já bebi Mas eu acho que o mais bagaceira Natanzinho Natan né É animado demais Eu acho que Natanzinho Ele representa exatamente Essa euforia Essa felicidade Essa Do meu povo Assim sabe Eu conheci o Gabriel Diniz E era a mesma energia Ele era lá da minha cidade Conheci a irmã A família Todo mundo Então eu sinto muita falta Dessa energia do Gabriel E eu vejo no Natan Muito isso Sem comparar Mas eu acho que é a energia De felicidade Coisas boas E Esse negócio De euforia De festa Pra mim Natan materializa isso Essa energia Essa energia De celebrar a vida De uma forma Sabe Leve Brincalhona Eu vejo isso nele Um espírito de criança Sabe De molecagem Como eu tenho Pode contar uma história Aleatória Que rolou com ele De porre De festa Engraçada Deixa eu lembrar Eu já fui pra um camarim dele A gente ficou dançando Bem engraçado Muito engraçado Eu e ele dançando Com a namorada dele Sempre eu vou pras festas dele O que mais de Natan Que foi engraçado Nessa festa Eu já fui pra algumas festas dele Ou com ele Mas eu acho que isso A gente sempre fica molecando Dançando Engraçado Isso é coisa molecagem Eu acho que não tem Algum fato específico não Mas eu acho que isso E qual foi Ah eu mando vídeo pra ele Quando eu tô nas festas Com minhas amigas bebidas Todo mundo fica pedindo Pra mandar vídeo pra ele Ele sempre manda Ah eu tô aqui Vem se bora Aí ele tá bom Eu tô chegando Nunca foi E nunca vai E qual o maior porre Que você já tomou Aquele memorável Misericórdia Amor tem vários Eu não sou uma boa Pessoa assim Pra essas coisas Primeiro que eu tenho Um problema gástrico Que eu passo mal E eu Então eu tenho isso Mas eu acho que Teve um que eu tomei Véi Tem vários O último que eu tomei Grande Foi um que eu fui Pra festa de A fantasia De Gila Ancelotti Que eu tava de gatinho Tico Liro Amor Eu dormi no banheiro No sofá do banheiro De galinho Acordei no outro dia De galinho Olhei pra mim Eu falei Eu tô toda marcada Com galo Negócio de galo Eu falei assim Não E eu nomei assim Meu Deus Se eu sair desse quarto E tiver alguém aqui Eu vou cair durinha Graças a Deus que não tinha Não tinha Aí eu falei Meu Deus Foi o que eu fiz Eu não lembrava Como eu tinha vindo Meu motorista disse Que me botou Pra subir as escadas Que eu tava Cambaleando Vestida de galo De galo Olha a sua humilhação Foi triste E as viagens com a Anitta? Eu sou a mala Aloprada O povo acha que é ela Mas ela é controlada Ela não é O que amou Ela bebe na classe Segurou seu cabelinho E outra me amou Consciente Se disser assim Vamos pagar a conta Vamos precisar resolver uma coisa A cachaça dela passa na hora Eu nunca vi um negócio desse Ela pode estar bem basqueta Se disser Precisa agir Ela Ela fica dura Gente Chocada Eu sou muito aloprada Eu sou muito entrega Eu caio Fico toda roxa Pulo em cima do povo Na rua Eu fico brincando de É vida louca mesmo Sabe escurinho Eu fazia isso muito Com meus irmãos Um batendo no outro Baile funk Assim Sim Então eu me machuco muito Fico roxa por conta disso Que eu me jogo de corpo e alma E nas festas Eu era mais louca Quando eu olhava Tava eu fazendo anusado Com um japonês Com um menino lá Que era do Japão Botando o óculos dele na cara Pergunta se você fala Nem inglês Nem japonês Nada Mas eu fazia anusado De todas as nacionalidades Lá vi rádios Correndo atrás de mim E eu lá Dentro do lounge Do povo Falando com o povo Sem saber falar inglês E eu lá Fazia anusado Todo mundo Caindo em cima do povo Dançando Subia no palco Dançava Fazia o que você imaginasse E a Anitta não segurou o cabelinho Pra vomitar? Meu? É Ela não tem muita paciência não Ela disse Se beber Você segura Se beber Não estou dizendo Ela é desse jeito Olha Até nessas horas Teve um dia que eu fiquei muito bêbada Aí não dormiu com ela esse dia, né? Não Ela pega ar Ela parou, viu? Ela fica brava Teve um dia que eu fiquei muito bêbada No dia da neve Que a gente foi lá Pra um lugar bem legal No meio da neve E aí tava eu e ela Tipo Numa energia muito caótica Eu e ela A gente bebendo Virando, virando E ela bebe bem Virando, virando, virando Virando Só que ela ficou bem durinha E eu Parecia um morto muito louco O povo tava me errando pelas calças Assim, ó Da neve Aí Eu perdi meu celular Dentro da neve Aí ela ficou brava Meu Deus Você é teimosa Não sei o que Aí ela ainda foi pra outro rolê E eu fiquei em casa vomitando E a pobre Bianca ajudando Pra limpar Foi nesse dia Gente do céu Bianca segura meu cabelo É A Anitta briga comigo É uma segurando a outra Esse aí, né? É disputa É Vamos lá Próximo Não gostaria de enfrentar Na final do BBB Oxe Era Gil Já saiu Gil Não gostaria de enfrentar Na final do BBB Se fosse Gil e Juliette na final Ia ser Nossa Eu não ia ganhar com 90% Eu ia ganhar com menos por cento Então foi bom ele sair antes Tô brincando, beijinho Eu queria que ele fosse pra final Minha final era ele, Camila, De Lucas e eu Eu tinha na minha cabeça essa final Pra mim era perfeita Eu acho que Foi aquela prova Enfim Beia falando mal dos outros Eu vou ser cancelada Olha lá Não gostaria de enfrentar Na final do BBB Ai meu Deus Acho que Bianca, né? Não gostaria de enfrentar Porque Eu ia ficar torcendo também pra ela Entendeu? Eu ia ficar Meu Deus, minha amiga Mas como ela já é muito rica Eu ia ficar com um prêmio Eu ia ganhar o dinheiro Naquele tempo é que eu ia mesmo Não, mas eu acho que Ai, eu Tô trocando as coisas Acho que ia sair mais coisa legal Pra falar dela Ai, já não sei Olha Podia ser quem eu gostaria De enfrentar na final do BBB Pode mudar, não? Não pode mudar, né, Juliette? Ah, vem Ai, não sei Não gostaria de enfrentar Na final do BBB Acho que Lula Santana Porque ele tem um fã-clube muito grande Ai eu ia perder Entendeu? Os fãs dele são muito apaixonados Tipo os meus Então ia ser briga Duelo de titãs E ai poderia ser Que meus 90% diminuíssem Então Acho que ia Ia dar mesmo Ia arrumar problema, né? Sim Eu com o fã-clube Não ia dar certo Então Eu acho que o povo Espera até hoje Esse feat de vocês, não? Pois é Quem sabe Tamo aí, viu? Tamo aí pra jogo Foi Próxima Me livrei Ah Entregaria um cuscuz pronto Um cuscuz pronto Qual o sentido dessa A interpretação é minha Um cuscuz pronto Ué Lá vai Eu tenho que criar Conjectura Espera aí Isso é ainda Uma hermenêutica Muito ampla Aham Mas eu Vamos lá Bianca Porque Ela é minha marida Tá Então eu faria um café da manhã Pra ela Na casa dela Não, mas eu acho que O cuscuz seria um prêmio Que eu me entregaria Pra Bianca Uma pessoa que Que eu admiro demais É O cuscuz pra mim é uma coisa Tão positiva Que seria Então, mas é Então É Eu admiro muito A trajetória dela Pra mim ela cresce Como uma mulher Cada dia mais Eu admiro muito As escolhas É Tudo que ela faz Assim como mulher Como mãe Como amiga Admiro demais Então ela merece Um cuscuz Com ouro Ela merece Tudo de bom E foi uma surpresa Muito boa pra mim Porque eu conhecia Antes, né Assim, de fama Respeitava muito Mas depois que eu conheci Parecia que a gente Era amiga há muito tempo Uma confiança De confidenciar as coisas E uma leveza Na nossa amizade Muito boa E admirável Assim, a gente Se conecta Parece que a gente Se conhece de outras Sim De outras vidas Então E a Bianca gosta De um café da manhã Ama E eu já tomei café Na casa dela A gente já tomou juntas Café na casa dela Pois é Então acho que Ela me passa muito Essa energia Você vai gritar Marida O cuscuz O cuscuz está pronto Exatamente Bianca Venha comer O meu cuscuz Tá Vamos pro próximo Eu amo que Era só um cuscuz A Juliette já fez um Eu vou ter que falar Todo mundo Quando for Vai dar Era só um cuscuz Já fiz uma declaração Não dividiria quarto Não dividiria quarto Em viagem Não dividiria quarto Em viagem Em viagem Dio sim Porque ele é casado Ai Tô brincando Vamos lá Um sabonete Em Juliette Puta que Meu Deus Pô É porque o povo Quer que eu diga A Carol com cá Mas eu não tenho Raiva dela Eu dividiria tranquila Eu acho ela Mara demais Já dividi né A gente morou junto Não sei Essa não pode mudar Essa pergunta Não dividiria Quase Não Marina Eu ia dizer Outras coisas dela Mas tipo Eu acho que Pedro é bagunceiro Mas eu também sou Ai meu Deus do céu Você não vai ser cancelada Tá tudo bem Eu sei Mas tipo assim Eu dividiria com qualquer um Quem o povo acharia Era que eu dissesse Que foi Carol Mas eu dividiria Não é Se você dividiria Não é E os outros Vitube também Marina já dividi Tipo Só que Marina é atrasa Que só amoleste nas coisas Só fica atrasada Eu vou apoderir sim Eu mesmo Tá bom Vamos aceitar Que diabo eu quero fazer No quarto do homem casado Deus me defende Ele tá casado ainda? Tá Fiquei nessa dúvida agora Por respeito E não A gente tem dinheiro Pra pegar dois quartos separados É isso aí Tá bom Inclusive escuta nossa música Primeiro eu Nós dois depois A música é Nós dois depois Maravilhosa Escutem com meu amigo Delcinho Casadíssimo Beijo na cara E como foi? Conta os bastidores aí Da música A música é linda A música tem uma citação Né? A música tem uma citação A música dele Péssimo Negócio E a música que eu gosto De Francisco Alombre Triste Locomar A música tem uma sonoridade gostosa É A música tem vários elementos Tem um R&B Que fala R&B RB Do jeito que você quiser Tem um R&B Aí tem Sanfona Aí tem samba A música é uma mistura Que ficou muito gostosa Inclusive vou cantar agora Num evento terça-feira Ao vivo Com ele Maravilhoso Gatíssimo Lindo E um amigão Que topa tudo comigo Obrigada Cheiro na cara Ele é tudo Ele é fofo Ele é Pensa em uma pessoa Boa Próxima Seria minha inspiração E visto que gostoso Parte 2 Marina Marina Safada Marina Eu acho Marina muito sensual Muito Ela é demais Eu acho Marina Vai pro feed Bota no feed Acho Marina muito sexy Ela é muito Empoderada Acho maravilhosa Então acho que visto que gostoso Representa muito Essa gostosa aqui Que está em quase um namoro comigo Bem gostosa Então Acho que é isso Boa Isso aí Adorei A Marina até falando com você Você fala Nossa Ela fala assim Oi Ela tá falando comigo Ela tá me chavecando Ela quer me pegar Ela quer me pegar Ela tá só sendo legal Próxima Falei meu próximo feed Ela bateu Dá um gole aqui Estratégico Carol com K Essa eu amei Cara Eu acho Genial Por quê? Eu amei Eu sempre admirei muito Carol Muito Muito Inclusive na minha formatura Eu danço a música dela Tem um vídeo que eu tô Já que é pra tambar Também Eu e minha amiga de formatura Antes de tudo Eu já tava no Na Na pré-monição Aí Eu acho maravilhosa Acho uma excelente artista Acho uma mulher foda Todo mundo quer que eu fale mal Não Eu acho que ali foi um episódio isolado Acho que era uma mulher muito foda Admiro demais Não tenho zero raiva dela E eu acho que ia ser legal uma versão Onde as duas cantassem Que tivesse a ver com isso Que Eu penso em fazer alguma coisa Olha eu já falando da música Que eu penso em fazer com ela Assim Que eu acho que seria legal Era que a gente se reconhecesse Dos dois lados Sabe Tipo Um reflexo Que no final das contas Somos reflexos um do outro E que Não tem isso de quem é bem Quem é mal Todo mundo é um pouquinho De cada coisa Que a vida Nessa pira aí Que eu penso Que a vida é isso Nós somos uma hora Sabe Que somos reflexos um do outro Eu me vejo nela Ela se vê em mim A gente tem feridas E tá tudo bem Eu acho que isso Ia ser massa Eu amei essa ideia Fizeram um remix Ela cantando uma música minha Que ficou bem legal Eu acho que ia ser massa Acho que ia ser bem legal Tá aí Olha lá Tá vendo Eu não quero que você fale mal dela não Não me bota nesse balaia 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 não Eu sei que o povo quer O que o povo mais quer É eu ver Julieta dizendo assim Toma Carol com casa Eu nunca vou falar isso Minha gente Nunca vou falar isso Acho que não é sobre isso Admiro demais Temos dois últimos hein Eu vou deixar você escolher Vou deixar você escolher Isso Não deixaria nem Não deixaria cuidar nem dos meus cactos Misericórdia Porra Vou ter que inventar agora uma coisa Tem uma coisa boa aí Eu quero falar coisa boa de YouTube Se tiver coisa ruim Vou ter que Que coisa Não deixaria nem cuidar Dos meus cactos Meu Deus Eu vou falar isso com meu amigo Eu vou ter que pegar Pedro Eu não queria fazer isso com você Amigo Eu fui forçada Não deixaria cuidar nem dos meus cactos Você tem outra opção Se você quiser Como assim? Ué Obrigada Tenha a Vi Não Mas eu deixaria Ela tá tipo uma excelente mãe Eu deixaria super É verdade Eu nunca falaria isso Pedro Ai meu Deus Não deixaria porque ele ia roubar Os meus cactos de mim Eita Gostou da interpretação Não deixaria Pedro Por quê? Você seduz todas as pessoas Olha gente Você chegou na minha festa de aniversário Você seduziu todo mundo Todo mundo sai dizendo Meu Deus Pedro é muito maravilhoso Então eu ia perder os meus fãs pra você E eu não deixo isso acontecer Você é maravilhoso Tem uma energia maravilhosa Amo você Tá em tudo Sério Ele tá em tudo que eu faço Meus shows No Rock in Rio Eu fiz show Ele estava lá No palco Pegou o público Pegou o microfone Me apoia Confia em mim Acredita em mim Sério Tenho um respeito maravilhoso E ele cativa todo mundo A minha mãe tava querendo Levar ele pra casa E me expulsar Então eu não daria Porque você vai tomar Ei Você gostei? Juliette Olha essa Aqui é Menêutica jurídica Rapaz Muitos anos Você é péssima nesse jogo Juliette Maravilhosa Péssima Eu sei me esquivar Bora Vamos pra última Boa Conversa do WhatsApp Que não pode vazar Nem tem isso Eu acho De não poder vazar Às vezes tem Porque o povo Interpreta as coisas Do jeito que quer Eu acho que Minha conversa com ela Foi bem Tipo Depois de tudo Que aconteceu Foi uma conversa Bem longa Uma conversa Bem longa Foi até bom isso E muito Verdadeira Assim De se abrir Uma pra outra Eu tenho Zero 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 Pelo contrário Admiro demais Essa menina É uma Assim Pra idade que ela tem Ela é uma mulher Admirável Nunca achei Que O contrário Pelo Sabe Tenho carinho por ela Um afeto Agora como mãe Tá sendo muito bonito Ver isso Muito Eu fico muito feliz Ela é uma menina Muito Sério Merece tudo de bom Que o mundo Possa oferecer Porque ela é verdadeira Ela é verdadeira E A minha conversa com ela Foi muito nesse lugar Ela sempre viu meu potencial Ela sempre falou coisas boas É porque o povo Super valoriza as coisas ruins E diminui as boas Mas ela me ajudou muito A me reconhecer Lá no programa De fato E ela me protegeu também De fato E eu via nela Uma irmã mais nova Que tem seus vacilos Mas que precisava Da minha proteção E do meu afeto Então foi isso que eu dei Tenho muita admiração Não pode vazar a conversa Porque é uma coisa Tão nossa Que só Que só a gente sabe O que a gente viveu E E o que a gente deseja Uma pra outra Quero conhecer a bebê Quero muito E Eu acho que é isso Toda luz do mundo Você viu que ela falou aqui Que você foi pauta Da terapia dela E ela foi da minha Sabe por quê? Justamente isso E lá dentro Eu enxergava minha irmã Eu tava tão viajada Que eu olhava pra ela Eu falava assim Ela é minha irmã É a psicóloga Ninguém é sua irmã aqui não Juliette Para Falando da família Com ela mesma Que lá dentro Ela falava Você é meu pai Você é como minha mãe Você é como minha irmã Exatamente Mas eu acho que é isso A pessoa vê características assim Eu via nela Uma menina muito nova Que tava assustada também Porque até eu Uma velha Madura da vida Calejada Tava assustada Imagina Uma pessoa de 20 anos De idade Dentro daquele ambiente Então assim Eu admirava muito A força e a coragem dela Admiro até hoje Acho que é isso Boa Foi bom Amém Jesus Se abonetou Se abonetou E saiu ilesa Do resta um Minha My thumb Tchau, tchau.